E aí galerinha, tudo beleza? Aqui é o Anel e mais um videozinho com a nossa série de Dark Souls 3, bora dar continuidade. Vamos agora fazer a próxima DLC, mais conhecida como The Ringed City. Bom, eu vou pular os diálogos. Tenho negócios com você, tenho negócio... vamos ver com você. Eu já não sei qual que é a diferença. Vamos comprar o que é que ela vende. Benção divina, vamos comprar. Benção oculta, vamos comprar. Ah, não dá. As três moedinhas. E dá pra gente comprar a espada grande da folha dividida. Pera aí, vamos comprar essa espada daqui. Ainda bem que eu deixei algumas alminhas brancas para queimarmos. Aí. Ela vende moeda enferrujada infinita, apesar que eu acho que a outra lá também já vende. Bom, e é isso. Pra esses braseiros, só pra gastar? Não vou gastar dinheiro com isso, não. Bom, vambora. Continuar conversando. Bom, agora já... Esse erro aqui tinha pra encerrar. Aqui nós temos um braseiro. Aqui vai ter o esquema que a gente pode cair que não dá nada, se arrisque. Aqui é tipo uma nefe fofinha. Não faz muito sentido, né, que tem umas pedras cabulosas aqui, né, mas... Beleza. Aqui é foda o que começa aquele zanjinho. Que fica atacando flechada pra caralho ali pra frente. Bom, aqui, pelo que eu me lembro, a gente tem que focar os... Os invocadores aqui. Eu dei uma leve mexidinha no nosso visual. Ó, foi pra vala. Ô, louco, minha vida! Que merda é essa que tá tanto dano assim? Caramba, tem mais. Cadê o maguinho? Tá ali. Nossa, aqui já foi dois extras. Eu achei que era só dois. Aí temos um belo desafio. Ou não. Ih, se lascou. Eu já tava ligeiro. Manoplas da legião de Harald. Pedaço de titanita. Bom, o bom dessa DLC é que a gente vai pegar mais essas paradas de titanita. Bom, pra cá não tem nada. Vamos subir. A d'água de água marinha. Achei que a gente vai pegar umas variedades de armas melhores, viu? Pra gente poder dar uma leve modificada. É que nas DLC é muito dano, meu. Não dá pra ficar vacilando. Porque eu queria, tipo, ir treinar espadas diferentes, armas diferentes. Usar lança. Aqui eu acho que quebra. Ah, isso mesmo. Acho que fica melhor a gente fazer isso no new game do que fazer aqui. Porque o risco de se lascar e morrer é bem alto. Escava de titanita, boa. Se não me engano, tem mais um. Ah, me pegou. Pegando minhas pernas aí, mano. Eita porra, minha vida. Nossa, pegou. Quem é que tá soltando essa macumba? Tava daqui, não era? Não, sai fora. Ai, sério? Beleza. Titanita cintilante. Aqui no meio nós temos alma de lutador fadigado. Aqui não dá pra subir. Acho que aqui atrás que tem item, né? É isso. Temos foice da mão sortuna. Fica esperto com essa macumba aí que vai me dar dano. A engraçada, ele aparece, solta a macumba e sai fora, né? Não, tô escutando um barulho de espada. Ih, será que os danjinhos já... Já... Não tem um barulho de alguma coisa batendo? Ah, tá ali atrás. Ah, não tem por que matar ele, não. O que temos aqui na dica? O problema é se eu não se arrisco o lado certo, não. Beleza, passamos. Forna de raio. Aqui, se não me engano, o desafio que a gente tem é um... É dois, cavaleiro. Achei que era só um. Bom. Ih, aí lascou. Opa, opa. Vamos com calma. Opa. Beleza. Esse foi, mais um Estus. Ah, eu jurava que ia dar backstab. Esses lanceiros é foda. Pedaço de titanita. Nossa, eu gastei alminhas, hein. Caramba. Alminhas não, frasco de Estus. Aqui no fundo nós temos alma de cavaleiro abatido. Acho que é pra cá que fica. É aqui mesmo. Esse bicho aqui, ó. Matando ele. É um anjinho de lá, vaza. Titanita cintilante. Deixa eu dar uma olhada nos anéis que eu tô. Beleza, é isso mesmo. Agora a gente consegue voltar lá e explorar. Lembro que tem coisa importante. Opa. Fez um barulho de macumba aí. Anel de proteção mais três. Anel de proteção de aço, né. Mais três. Ah, tá. Agora eu desvi... Dá uma olhada pra cá, pra ver se não tem item. Tem. Benção divina. Ah, quebrou aqui, ó. Dá pra gente ir aqui por cima agora. Bom, eu não vou agora aqui por cima. Porque tem caminho aqui pra trás ainda. Engraçado, porque ele simplesmente solta o bagulho e desaparece. Moeda enferrujada. Isso pra farmar é boa. Principalmente na hora que eu farmar as paradas do pacto. Vou dar a titanita. Ué, ah, vai ficar renascendo infinitamente? Eu tenho que matar o cara que tá fazendo isso aí. Bom, aqui eu lembro dessa parede. Agora será que é esse aqui? Não. Ele indica que sim. Pera que Não dá alma nenhuma os bichos, né Nossa, ele sugou minha vida Bom, esse que tava aqui Pelo menos a gente matou Cajado longo Soturno Tem mais um aí embaixo que eles reviveu Mas não tem porque a gente enfrentar ele Opa Braseiro Ô, louco Meu Deus Minha vida Acabou as macumbas, né Resíduos de almas grandes Eu acho que é essa parada que Apareceu um monte aqui Uma escadinha Um atalho, né E dá para Descermos aqui E aqui temos Anel da serpente Prateada Mais três Nossa, isso aqui É uma maravilha, viu Para ir lá nos anjinhos Lá ficar farmando Agora vai dar gosto Farmar Bom, a gente viu Que tem um caminho ali Por cima E tem aqui Por baixo Se arrisque Tá, vamos aqui Por cima Aquele trechinho ali Eu já não lembro Não sei se a próxima Fogueira ainda está muito longe Porque a gente só está com Três extos, né Ah, um NPC Achei que era uma fogueira Bom, vamos encerrar O diálogo Beleza Tem caminho para trás Não, né Exatamente daqui Que nós viemos Olha aí para frente Não pensei que ele tinha morrido Bom, aqui a gente tem dois caminhos Por cima e por baixo Olha o bichão ali Olha O negócio é cair aqui mesmo Cadê o bendito? Olha, está ali É, com o esquema aqui Seria cair na cabeça dele, né Vamos ver se ele volta Aqui para o cantinho Ah, não funcionou Ah, legal Ah, maravilha Ah, pelo menos ele matou uns Para nós Mesmo eu com a armadura Mega pesada O dano que isso dá Nossa, o cara Praticamente quase me engoliu Com o tauba Ah, nós vamos para o último Estus Morreu Manoplas da legião De Harald É o mesmo que a gente pegou lá, né Um pedaço de titanita Isso aqui Nenhum deles é NPC Opa Esses bichos é chato, hein Meu Geza a profundeza Osso de regresso Se arrisque Você não morrerá Nossa, aqui a gente vai cair lá embaixo Olha Caraca E a gente saiu na próxima fogueira Bom, menos mal, né Pelo menos achamos a próxima fogueira Aqui vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá para as ruínas Foda que é um rolezinho Mas não tem jeito É isso mesmo E ali agora a gente vai cair Para o lado direito Aquela torrezinha Que a gente passou Aqui acho que não ficou item para trás É, acho que peguei tudo mesmo Ah, pior que o bichinho já apareceu Ele já Falou para vocês Bom daqui que agora não aparece mais o anjo Será que eu consigo passar de boa Pelos dois cavaleiros Eu consigo Falou para vocês É que o NPC não está mais aqui Seria legal ver se o bicho bate no NPC Se ele ajuda Se ele faz alguma coisa Ia ser engraçado Olha só uma cumbinha Mas aqui agora a gente vai descer Pelo lado de cá Se não é que o bicho me seguiu até aqui Vou tentar vir para trás Esqueci não Tirar esses do caminho Pelo menos Ô louco Acabou seu buff né Se lascou Não sei o que teu buff te dá Mas Ficou sem E ainda recuperou mais um extinus Aí para mim Nossa Eu acho incrível isso Como é que eu estou com um porrete Desse tamanho E ele consegue passar Tipo Nuvão Pronto Ué Não para de aparecer Cura projetada Vamos para cá Sai naquele lugar que a gente caiu Mas a gente tem caminho para cá Vamos ficar esperto Que aqui tem dois cavaleiros Que bicho pilantra né Será que a gente consegue Já Chegar assim Ah não Bicuda não Mais um Boa Deu bom Grande alma de lutador Fadigado E pedaço de titanita Ai ai Nossa Uma bug bem Na boca Nossa Uma bug bem Nossa É um É um de cavaleiro De lotric Eu acho engraçado Quão forte É esses cavaleiros Os bicho é parrudo demais Não temos nada para lá Acho que para cá Realmente também não tem nada E temos aqui então O estandarte De guerra De lotric Essa lança Que eles estão usando E se arrisca Você não morrerá A gente volta lá Para a fogueira Bom beleza Exploramos 100% Do que tinha Para ser explorado Ali em cima O NPC veio para cá Vamos falar com ele Que ele vai falar De um item secreto Ele fala de um tesouro Que é uma placa de titanita Aqui vai ter um monte De bichinho Ó Aí minha habilidade Foi boa A pena que eles não Dá nada de alma Porque se desce E usar isso aqui sempre É caminho para cá É Não Não é não Bom Aí a gente vai seguir Para cá Se não me engano Aqui É Vai aparecer anjinho Para caralho Pegar uma cobertura aqui Esse negócio É me seguir até onde Na verdade Eu acho que era para ter vindo Por baixo Por aqui Eu vim pelo outro lado E deu certo Bom Braseiro Depois a gente matar O bicho que fica invocando Isso aí Fica mais tranquilo Ai filha da mãe Ai aqui também tem Esqueci Nossa eu vou morrer Morrer Nossa eu não lembrava Que aqui também tinha Ai que merda E pior que não dá Para parar para usar Estus não Vamos usar um braseirinho E vamos lá novamente Bom Aqui a gente já entendeu Né Para na casinha E corre Olha o safadinho Nossa 1500 Eu tenho que arrumar Algum lugar Para mim Me esconder Aqui Eu não lembro Se dá para passar Correndo Até lá Foi Não está me achando Ah ele para Aí é bom Correndo Antes que eu pego Tóxica Se não me engano É nessa árvore aqui Que eu tenho que subir Espera Tem um gigantão Ali Nossa área Para pegar Tóxica Aqui Não tem jeito Não Vamos já Ganhar uns bichinhos Aqui Aqui eu vi Pedaço de titanita E osso De regresso Tem que Saltar E Aí Dá uma Para caramba 6900 Aqui Enquanto não Matar lá Os bichinhos Que invocam Isso aí Não tem como A gente não consegue Explorar Eu lembro Que é Subindo Mas onde Exatamente Eu não vou Lembrar Aí Olha só Que ligeiro Pelo menos Aquele O anjo lá Não está Atirando Pelo menos Isso Ah É aqui Ó Agora a gente pode Explorar Tranquilamente Deixa eu ver se tem algum item Alguma coisa Para cá Aparentemente Não Aparentemente Nada A gente consegue Descer por aqui Até consegue Mas levar um dano Um dano É Beleza Quase morri Um pedaço Titanita A gente vai ter um belo desafio Ali na frente Bom Vamos explorar Toda a área Aqui de baixo E depois a gente vai fazer A área lá de cima Bom Foi dali Que a gente Matou já O grandão E pegamos o item Apesar que Esses bichinhos Aqui Eu não vou matar Não Eu sou aquele Que gosta De limpar A área Matar Tudo Mas eu acho Que esses aqui É Completamente Irrelevantes Tanga A gente vai ter um item Lá no meio Mas era que eu vi Eu nem peguei minhas almas Um pedaço de titanita Aqui Está parado Almas Recuperadas Envenenado Novamente Daqui Onde Que a gente Veio Eu achei Que essa área Aqui embaixo Era bem Maior Mas não Luvas De Piromante Do deserto Saia do piromante Do deserto Bom A gente vai pegar O site completo Do piromante Do deserto Isso Parabéns Musgo roxo Meu bicho Já está em atrás Já né Bom Não enfrento ele Agora não Pra cá Não tem nada Ah Ficou item Na casinha Lá em cima Ó Aqui em cima Temos um Anel Do favor Mais três Aí é bom Que maravilha Vamos tirar esse E colocar Mais três Aumenta HP Energia E o peso Ah Dá até pra colocar Um equipamento Mais pesadinho Hein Hum Pior que Olha Vai ficar com 70 Não dá Se ficasse com 60 ponto Alguma 60 ponto 68 Olha lá 69.9 Esse aqui Já dá Já Metei um Cabeção de Mimic Mas aí Minha vida Vai pra onde Tem um grandão Andando aqui Não tem Tem Ele já Tá aí Pra um Único Objetivo Esse Se não me engano O tal do Do tesouro Que ele fala lá É esse aqui Ó Não Grande ama do lutador Nossa Tinha mais aqui Isso porque Eu falei assim Ah Não vou matar Mais nenhum Deles Percebemos Bom Tem mais um Do grandão Aqui Nossa O bagulho Passou Na beirinha Das pernas Rancou Os cabelinhos Da canela Esse ataque É bom Ó Loco Colocar nas duas mãos E vou dar um Porradão Voltei pra uma mão Beleza Mais um Foi Cedácio titanito É bom dele ser lentão É que fica fácil prever Os movimentos Acho que aqui ó Placa de titanito Isso Aqui é o tesouro Bom Então aqui Limpamos também Ficou um item Pra gente pegar aqui em cima E esse grandão aí Pra gente matar Esse aqui deve ser Do set Aí do piromante Não Grande alma de lutador Eu vou matar todos Agora que já comecei a matar mesmo Vai que matando todos Dropa alguma coisa aí Sei lá Eu lembro que tinha isso No Dark Souls Dois No dois É no dois Tem uma área lá Que é chata pra caramba Um escuridão danado Você tem que ir com a tocha Iluminando Aí depois você ilumina Aí na verdade não é matar Depois você ilumina Todos os locais Aí não lembro se você ganha Um item específico Aparece um bicho lá Pra você lotar Um NPC específico Alguma coisa assim Será que a gente consegue Não Ele não vem aqui perto Fui na loucura mesmo Isso Que eu bato em duas mãos E você Toma logo duas Sabugada Tomou três Você fica esperto E tá lá Aí eu gostei de ver Aí eu joguei bonito Fala se não foi Dá uma da queda Tipo A jogada foi tão bonita Que merece um likezinho A maioria dos youtuberzinhos Gosta de fazer Bom Ficou aquele item lá atrás Pra gente pegar Aparentemente tem outro Aqui Ou só aparentemente Não Só aparentemente mesmo Bom Pegamos tudo Fizemos tudo Que tinha pra gente Explorar aqui embaixo Agora é subir Eu ia curar Mas já tá terminando Eu vou usar um Acho que é um musgo roxo Que tira isso aí Ficar esperto Aqui não é fácil Não A espadinha dele Dá sangramento E envenenamento É mole ou não é Isso aí é Pyromancer Zoe Nossa Eu lembro que com o maguinho Eu sofri pra matar ela Mas eles não morrem Não tá pra passar não Calma aí Calma aí Que você Que ela tá na minha maldade É Zoe Ô louco Ainda bem que eu tô com bastante Estus Tomou Ai Tio só saí fora Boa Deixa eu vou usar mais um Deixa minha estamina encher Acabou Estinhos Ai caramba Não Cai Pra lá Pra baixo não Chega aí Isso Aê Foi pro Belelele Leque de chamas Essa habilidade de fogo Que ela tava dando aí Pedra de prisma É quatro estus Mais algo pra cá não Né E se não me engano Aqui vai aparecer anjo Também É Ai Não só aparece Como ele já tá ali Só tem que ver Pra onde é que eu vou Se não me engano É descendo aqui É descendo aqui tem item Titanita cintilante E lascou Ai não cai não Será que é ali que eu tenho que ir Ai o medo Ui minha vida Meu Deus Benção divina Nossa Aqui faltou O anel do gato Né Nossa Mas por um peidinho Eu não fui pra vala Tá ali ó E aí tudo bom Aê Muito obrigado Braseiro Vamos pra cá Ver se tem algo Nop Olha que da hora Visão daqui Olha Caralho Nossa Chega Bugha a cabeça Dropou um itemzinho Ali Eu nem tinha visto Aí na volta Escorrega e cai Nossa Aí dá vontade De Se matar Titanita cintilante Pra baixo Não tem nada Vamos voltar Com todo cuidado Do mundo Muita calma E tranquilidade Bom Aquela parte A gente tinha que pegar O item Acho que era só Era aqui mesmo Aparentemente era Aparentemente era Tava pular ali Deu Ah Aqui de onde a gente veio Nossa A gente literalmente Voltou pra fogueira Não Dá pra descer Por aqui Escama de Titanita Mas dá pra Voltar Deu Quando a fogueira Que a gente veio Foi daqui Aqui A gente volta Pra fogueira Vamos ver se tem item Alguma coisa Pra cá Achei que vai ter Aqueles bichinhos Tá A gente já viu Que tem um item Ali Pedaço Titanita Tem um item Lá Embaixo Safadinho Ah Era dois Ainda Traje Do piramante Do deserto Acho que a gente pegou Agora o set Completo Do Piramante Do deserto Tem um item Embaixo Tá Como ali já vai Dar acesso Pra próxima Fogueira Deixa eu pegar Esse outro Item Aqui É que eu não lembro Ah por aqui Acho que é do outro lado Não Tá certo Aqui mesmo Titanita Cintilante Vamos falar já Com ele Que a gente pegou A placa Sigbrall Beleza E a gente vai Pra Cidade Anelada E a área É grande A área É bem Grande Só aquela Parte ali Do meio Que um Um pântano Ali Eu esperava Que fosse Maior Pedaço Titanita Aquele Toquinho Que a gente Foi Acho Dá pra Cair Aqui Pra Matar Aquele Bichinho Que invoca O anjo Aqui tem Os safadinhos Mais E aí Temos O item Escudo De porta Gigante Será que é Aqui que dá Pra cair É Claramente Não Se não me Engano Tem um lugar Que dá Pra cair Ah Acho Que ali Na frente Não Ali Não Ali Aquela Arvorezinha Ué Eu lembro Que nessa Região Tem uma Área Que dá Pra A gente Cair Que a gente Vai Pro Ih Agora Agora Fiquei na Dúvida Agora Literalmente Lascou Nossa Os bichinhos Dropou Eu nem Tinha Visto Aqui Não É Nem A pau Não Geralmente É onde Tem um Aviso Né Vamos Aqui Por Dentro Não Não É Olha Olha Realmente Eu fiquei Agora Perdido Porque Eu sei Que tem Algum Lugar Algum Esquema Que a gente Cai Só Só que Eu não Estou Sabendo Identificar Onde Que é Esse Lugar Eu vou Fazer O Seguinte Galera Pra mim Ficar Meio Perdidão Aqui Duas Horas De Vídeo Eu vou Dar Um Cortezinho Não Recochar O Lugar Eu volto Galera Voltei Novamente Voltei Daqui Descobri Que merda Que eu Fiz Eu vi Aqui Ficou Pra Trás Capuz De Pirumante Do Deserto Ainda Bem Que eu Voltei Qual Foi O meu Vacilo Naquela Parte Que eu Peguei E falei Assim Ah Já Dá Pra Cair Aqui Pra A gente Explorar É Aí Não Dá Pra Voltar Aí Eu Não Consigo Voltar Aí Foi bem Ali Eu caí Pro lado De lá Eu não Conseguia Voltar Enquanto A Fogueira Tá Pra A gente Acessar Deste Lado De cá Ali Eu Lembrava Que tinha Algum Lugar Mas Não Lembrava Onde Tá Aqui Na hora Que eu Caí Pra Lá Eu Não Conseguia Mais Tinha Que Dar Toda Essa Volta Mas Foi Bom Porque A Gente Pegou O Item Ficou Faltando Aí Do 7 Acender A Fogueirinha E Vamos Para O Santuário Bom O Próximo Vídeo Já Vai Ser Iniciar Enfrentando O Boys Vai Ter O Boys Aqui Nessa Área E Aí A Gente Vai Pra A Cidade Anelada Bom Aqui A gente Consegue Subir O Nível Vamos Colocar Esse Pontinho Em Fortitude Só Mais Um A gente Coloca Fortitude 30 Vamos Ver Se A gente Tá Com Muita Alma Branca Acho Que Não Estamos Não 20 30 Não 40 50 60 Não Não Vai Dá Pra A gente Pegar Um Nível Não Bom Então Fazer o Seguinte Galera Vou Encerrando Este Vídeo Por Aqui E No Próximo Vídeo A gente Começa Enfrentando O Boys E Prosseguindo Aqui Conhecendo A Região Beleza Então Vou Ficando Por Aqui A gente Se Vê No Próximo Vídeo Com A nossa Série Dark Souls 3 Um Forte Abraço Valeu Igreja You Make Me Wanna Talk Back Talk Back To You Say You Like That